Galera, antes de começar o vídeo, quero pedir o seu apoio pra você se inscrever lá no meu outro canal, o canal do Alisson, beleza? O meu canal de Free Fire, onde eu faço live todos os dias, às 9 horas da manhã, e também sai vídeo novo lá todos os dias, às 17 horas, família. Então, se você não conhece, corre lá, já se inscreve. Tem também a minha nono live, links aqui na descrição também, junto com o meu Instagram, arroba AlissonCode. Tamo quase batendo 100 mil lá no Instagram, então corre lá e fortalece, que eu tô soltando vários spoilers lá de vida do crime, vida de jovem, vida real. E também fazendo um sorteiozinho de gift card pra galera do Free Fire, demorou? Tamo junto, família, sem mais enrolação, sem mais delonga, sim, bora pro vídeo. Vou virar aqui, pô, vou virar, vou virar, relaxa, relaxa, vou virar, vou virar, vou virar, vou virar, eita, que isso, que isso, calma. Desça um do veículo, desça do veículo, as mãos pra cima, vai, vai, se rente, se rente, se rente, se não pode nem você. Aí, galera, aí, galera, aí, galera. Vai, 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 vai. Foi ruim, padrinho. Já era, já era. Gata ré, acelera. Não, já era, já era. Tá. Mano, lascou, lascou. Padrinho passar ré, padrinho passar ré, padrinho passar ré. Vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar. Lascou, 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 lascou. Segura, 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 segura. Vai, 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 vai. Eita, desgraça, atira, tira, 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 tira. Bora, bora, vai, vai, vai. Que lasqueira. Vocês viram ali, vocês viram ali o tanto de polícia que tinha? Nossa, mano. Cara, vai dar um monte, pô. Ó o camburão, o camburão aqui, ó. Cuidado, 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 cuidado. Atira, atira o máximo que der aí. A gente não vai ser preso hoje, não. Pensa a boca pra lá, pô. Caramba, velho. Não, isso daqui a gente já sabia que isso ia acontecer. A gente já sabia que isso ia acontecer. A gente tá segurando a polícia por conta dele tá lá com a primeira parte já da peça de máquina. Tá desgraçado. Não vai dar ruim, não, pô. Não vai dar ruim, não. Fica tranquilo, pô. Calma, pensamento coligido. Para de falar de pensamento. Eu acho que a gente já até... Ó. Que que é isso? Que barulho é esse? Que barulho é esse, pô? Mano, tem muita viatura vindo, Padrinho. Na onde? Não tô ouvindo sirene nenhuma. Ele compra, mano. Ele compra, tem tudo, Padrinho. Na onde, pô? Tá de sacanagem? Mano, olha lá esse balão. Não, não, não. Brinca, não, brinca, não. Brinca, não. Põe, ó. Não vou entrar pra favela. Vou puxar rodovia, Padrinho. Vou puxar rodovia. Não vou entrar na favela. Ai, dos caralhos. Vai, 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 vai. Bala. Vou puxar rodovia. Vou puxar rodovia aqui que não vai ter como, não. Se a gente for pra favela, eles vão querer entrar dentro da favela ali. Pronto, aí pronto. Não é perda a favela aí, lascou tudo. Tá desgrama. Eita, o que que é isso? O que que é isso aqui? O que que é isso aqui? O que que é isso aqui? Eita, 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 eita. Não é possível, não é possível, não é possível. Mete bala, pô. Vem. Tá chegando muita polícia aí, ó. Toma cuidado. Relaxa, relaxa, pô. Relaxa. Fica tranquilo. Fica tranquilo aí, todo mundo. Como é que eu vou ficar tranquilo? O trabalho de vocês é só atirar. O trabalho de vocês é só atirar na polícia aí, ó. A munição uma hora vai acabar, hein. Toma. Toma. Tem munição pra tudo que é lado aí, relaxa. É muita viatura, é muita viatura. Vai, vai, eita, eita, eita. Sai, 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 sai. Ah, desgrita. Boa, 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 boa. Passamos, 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 passamos. Tá suave, tá suave. Segura, segura, segura aí. Calma, calma. Já desgrama por aqui, ó. Vai da frente, ó. Não, 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 não. Já saí, já saí do rumo deles, já saí do rumo deles aqui, ó. Vem, vem, vem. Não adianta dar ré, não, polícia. Não adianta dar ré, não, porque vocês não vão conseguir pegar nós, não. Sai, 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 sai. Sai da frente, pô. Sai da frente, sai da frente. O que que é isso? É viatura, viatura. O que... Sai, 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 sai. Boa, boa, boa. Consegui, consegui, consegui. Aí, ó. Não queria fazer isso, não. Mané vai ter que levar esses caras pra favela. Vai ter que levar esses caras pra favela. Vamos ter que trocar na favela, pô. Vamos ter que fazer a trocação na favela mesmo. Vai dar ruim se levar pra favela, pô. Aqui é a tropa ou não é? Tem que ser a tropa, pô. Vou levar esses caras pra favela aqui, porque senão não vai dar, não. Vou começar a atirar nesses caras aqui também. Sai de perto, sai da frente, suas pragas. Desgrama, velho. Que desgrama, né? É muito cara, pô. É muito cara, é muito cara. Segura, segura, segura. Acabando a munição, caramba. Segura aí, pô. Não deixa acabar a munição, não. Não deixa acabar... Não, não brinca, não. Não deixa acabar a munição, não. Sai, sai, sai. Tá de boa, tá de boa. Tá tranquilo. Não, tá de boa. E só com a munição. Eita, desgrama. Segura. Tem fuzil, tem fuzil aí. Pega a micro, pega a micro. Pega a micro aí, ó. Tá de sacanagem, mano. Tá me tirando esses caras, velho. Ó, vou pelo acostamento. Vou pelo acostamento. Vou pelo acostamento aqui, ó. De boa. De boa, de boa, de boa, de boa. Tá tranquilo. Aí, ó. Parece que tá mais tranquilo, parece. Tá mais de boa, tá mais de boa, tá mais de boa. Tá, tá. Tá vindo a viatura atrás de nós aí, Padrinho. Tá o quê, tá o quê, tá o quê? Uma viatura aí, ó. Não, 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 não. Sai, 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 sai. Os caras, galera. Tá aí, tá aí pro lado. Celeram, aceleram aqui, ó. Rodou, rodou, rodou. Não, rodou, rodou, rodou. Tá de boa, tá de boa. Bora, 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 bora. Se esses malucos subirem na favela, nós já metem bala neles na favela logo, ó. Caramba, velho. Tá de sacanagem, meu. Tá de boa, tá de boa. Tá todo mundo bem? Meu Deus do céu. Tá. Acho que é o meu... Ai, 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 ai. O que que foi? O que que foi? O que que foi, estilo? Tomou tiro, cara. Tomou tiro, pô. Ai, estilo, tá lhe tirando, pô. Ai, Padrinho, tava nervoso. Nervoso o quê, pô? Abra o vidro aí, abre o vidro aí. Tá de sacanagem, tio. Não é possível, meu. Não é possível perder dentro do carro, pô. Ninguém tomou o tiro aí, não, né? Não, não. Tranquilo. Tá todo mundo de boa, mano. Alguém, alguém dá um salve aí no menor aí pra ver onde que ele tá com esse caminhão. Tá descrita, velho. Parei aí, parei aí no celular aí, ó. Liga no radinho, liga no radinho do carro. Tá descrita, velho. Olha aí, patrão. Qual é, menor? E aí, mano? Qual é, de menor? Onde você tá, doido? Perto, aqui perto do interior, irmão. Perto da onde? Tá beleza, então. Não, não, não. Tá certo, tá certo, tá certo. Relaxa, relaxa. Desce aqui, ó. Desce aí, desce aí. Quer que eu me faça a favela aí? Não, não, de menor. Fica aí. Vou te mandar uma localização. Tem um depósito aí nesse interior aí, entendeu? É onde você vai ficar com o caminhão. Demorou? E a gente vai descarregar os bagulhos pra colocar as peças aí. Pode crer? Pode crer, pode crer. Falou, falou, doidão. Menor. Que desgrama, velho. Aí já era, ó. O menor já tá avisado já. Tá suave aí? Tá todo mundo de boa? Tem polícia na favela? Não, chefe. Tá mech, tá mech, padre. Tá mech, mech, tá mech, mech. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Se aparecer alguém, mete bala aí, ó. Fazer o seguinte, ó. Vamos montar ali no carro ali, ó. Vamos subir lá no interior, lá, pra gente poder desmontar já as máquinas aí. Essas duas partes aí. E começar já a... Negociar aí as outras duas. Que são quatro partes, demorou? Ô, Padme, mas tu não achava melhor que eu ia te arrumar outro carro, não? Outro carro, doidão? Por que outro carro? Porque a polícia tá atrás desse, né? É, verdade. Não é doidão, verdade, pior que é. Fazer o seguinte, então. Cadê o Passat? Tá lá no depósito? Tá. Tá descrito. Não tem outro carro, não. Cadê o Jetta? Cadê o Jetta, aquele Jetta branco que tava indo a quebrada? Cês tava brigando lá. A Fiat, cadê a Fiat de Toro também? Acabou de passar ali, ó. Tá de sacanagem. A Fiat de Toro, ó. Tá, manda um radinho pra aquele maluco lá que cê emprestou o carro e manda trazer de volta, demorou? Tá, beleza, vou falar. Demorou, então. Vou soltar um mijão ali, véi. Caraca, mano. Tá com dor de barriga aí ainda, Esquilo? Ai, 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 ai. Passei lá, ô, tio. Pô, padre, eu fiquei assustado, né? Ah, assustado eu caramba. Nunca deu fuga na polícia e meteu pra lá, não, pai? Qual é? Caraca de louco, tio. Eu sou o Rambo, mas nem tanto, né, padre? Ah, nem tanto, né? Aí, ó. Ixi, os caras já descarregou o caminhão, já? Vai, roubaram a nossa carga, padre? Não, 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 não. Não roubou, não. Calma aí, Esquilo. Calma aí. E aí, Dimenon? E aí, patrão? Ué, e esse maluco aí já te ajudou já a desmoronar o agulho? Acabou de carregar o caminhão aí. Já deu certo lá dentro? Tá tudo montadinho já? Já tá tudo ok lá já. Tá, demorou. Vamos lá fazer um 10 ali que eu quero ver essas máquinas aí então, demorou? Demorou, bora lá. Cadê? Oi, Esquilo. Fala, padre. Já faz o seguinte. Você vai no meu celular, tá ligado? Tem um número escrito Michael, entendeu? Tu vai ficar aqui fora fazendo a contenção. Vai ligar pra ele e vai mandar ele vir aqui, demorou? Michael, né? É, Michael, Michael. É assim o nome dele, demorou? Mas ele fala português? Ele fala mais ou menos. Só fala dinheiro, cash, money, faz. E aí ele já vai saber já o que que é. Dinheiro, cash, money, faz. É só falar isso, né? É uma senha, né? Ah, saquei. Que senha aqui, doido. Não é isso não? Bora lá, Chapadão, Fiona. Vamos entrar aqui. Pô de louco, tio. Cola aí, Odim, menor. Cola aí. E tu aí, doidão, do fuzil aí, ó, mascarado. Tu fica aqui fora aí junto com o Esquilo aí pra fazer a contenção aí, demorou? Pode crer, pode ir lá. Vai lá, patrão. Cola aí, cola aí, cola aí. Aí, agora sim, ó. Agora sim tá de boa. Eu acho que esse depósito aqui vai ser bom. Pogê é grande, mano. Que que é isso daqui? As máquinas aí, tio. Pera aí, tudo isso daqui, ué. Não era só as quatro... Não era quatro partes... Será que... Ah, é, aquele Michael mentiu, velho. Ele falou que era... Que era uma parte cada uma. A gente pegou tudo de uma vez só. Tem lá com o que eu ver o cara tá arrumando aí, mano. Tá, hein? Estranho, estranho demais. Mas, Silvio, como é que funciona essa parada aqui? Que que é isso daqui, velho? Que é só apertar o botão aqui, ó. Aperta... Mas não tem, não tem. Eu acho que se apertar esse botão faz dinheiro, será? Deixa eu ver. Não, acho que não... Tá fazendo... Acho que não, hein? Não, só tá fazendo barulho só. Como é que... Que que é isso daqui? Cara, deve ter todo um processo, mano. Tem lavanderia aqui, ó. Bagulho aqui de lavanderia. Que parada é essa, tio? Olha isso daqui. Bagulho... Será que é para eu lavar roupa aqui enquanto estiver trabalhando também? Essa parada assim? Certeza, né? Também acho, mano. Certeza absoluta, tá legal? Certeza. Aí, Fiona, vai ficar cheirosinho agora, hein? Ah, o quê? Escuta aí, padrinho. Eita. Qual é, qual é, ô doidão? Que que foi? Chegou um gringão maluco aqui, hein, tio. Vou passar ele, hein? Não, não. Pode mandar ele entrar aí. Pergunta se o nome dele é Michael. Pode mandar, pode mandar. Seu nome é Michael, rapaz? Falou que... Yes. Ele falou que o nome dele é Yes. Tá, então beleza. Pode mandar ele liberar. Pode liberar, pode liberar. Pode liberar o Yes? Isso, pode liberar. Eita. Ô, Yes, tá liberado lá, hein? O Yes, eu não... Ele disse que sim, mano. O cara é doido. Deixa eu desligar aqui na orelha aqui, mano. Ai, desliguei. Deixa eu ver essas folhas aqui. E aí, Michael. E aí, tranquilo, pô? Cuidado aí, duro. Cuidado aí. Se ela for te passar, não vou fazer nada. Ah, ok. Onde estão as minhas máquinas? Então, aqui, ó. A máquina é essa daqui, ó. É isso aqui mesmo que você pediu, ó. Good work, my friend. Good work. Ai, nós quase morreu por causa dessas bochinhas dessa máquina aí que tava naquele caminhão, hein, doidão? Ah, La Plata vai ser recompensadora. Eita, desgraça. Tem cachorro aqui, não é possível não, mano? Ih, segurança. Certeza. Isso daí é cachorro de guarda que você trouxe pra casa, mano? Yes, yes. Security, bro. Security. Aí, ó. O nosso combinado aí, ó. 45 pra tu, 40 pra mim, 15 lá pro bala-bala, tá ligado? Bala-bala, yes. Então, e ainda eu vou ter que tirar da minha porcentagem esses 40 pro meu bonde aqui, entendeu? A porcentagem do Guima cada um deles aí, entendeu? É, não é possível para mim, ok? É, não é possível para mim, só que eu tô com um bagulho aqui na cabeça aqui. A gente roubou toda essa máquina aqui, tá vendo aqui? Tudo esse bagulho aqui. Isso. Eu tô querendo saber como é que funciona essa parada aí, porque eu não sei da onde que vai sair dinheiro nisso daí, doido. Ah, la mágica. Conoce la mágica, vai? Que la mágica o quê, doido? Eu tenho que usar los papeles. Que papel? Papeles de la máquina. Está aí acá. Até aí. En la gaveta. E dá uma olhada nisso daí, chapulão. E temos que usar também lesoplos. Papel aí de bagulho. Software, software. Não, só tô vendo papel aqui, ó. E esse papel vai se transformar em dinheiro? Na onde? Yeah, the papers. Software, software to imprint. Software printed money in a minha machine. Não entendi nada. Pera aí, só colocar o papel ali que já vai fazer dinheiro aí, assim. Então só isso. Ih, mas precisa de um software. Uma equipe de software. Tá, e aonde que eu roubo esse negócio aí, meu querido? Não, não, não. Não precisa roubar. Eu já tenho los software. Se tu já tem, o que que a gente tá esperando pra começar a fazer essa grana, doidão? Let's go, let's go. Computer, onde estás? É o quê? Computer, computer. É pegar ali. Computador. Ah, tá aqui, ó. Ali, ó. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Tem um computador aí, ó. Tem um notebookzinho ali, certo? Wait five minutes, ok? Ok, ok. Deixa eu... Pô, quer que empilhe aqui do lado aqui, ó? Yes, yes, yes. Não demorou, então. Aí, ó. Ajuda aqui, rapaziada. Ajuda aí, ajuda aí. Vamos colocar esses papéis aqui. Tá achando que eu sou servente, pô? Não, colocar papel na máquina aqui. Vamos ver esse negócio aí, como é que funciona. Aqui, esse daqui, ó. Vamos pegar aqui, vamos pegar aqui. Papel pesado da desgrita, velho. Toma nariz. Só coloquei aqui, ó. Money, money, money. Aí, lá. Só tem papel branco aqui. Parece esse negócio que funciona aí, pô. É o quê, ó. Só tem papel branco. Oxi. Pera aí. Aí, chefe. Tá saindo verdinho, hein? Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. La plata. Que isso? La marca. Que isso? Olha o tanto de... Olha o tanto de dinheiro aqui, pô. Saindo aqui, olha isso. Caramba. Aí, vai converter esse dinheiro depois pra reais. Olha isso daqui. Ah, dólar vale muito. Olha isso daqui. Não é possível. Não, pera aí. Deixa eu entender isso daqui. A gente coloca o papel branco aqui, né? Aí, aqui ele já faz aqui a primeira marca, né? Que eu tô vendo aqui, ó. Faz as bordas. Isso. Aí, aqui já entra o rostinho, ó. O rostinho com as bordas. Olha isso daqui. Ah, isso daqui já entra o rostinho com as bordas. Não tem dinheiro, caramba, mano. Com código de barra. Me dá giro, me dá giro aí. Não, não, não. Como é, chapéu? Como é? Não é assim, não. É assim, não. Calma aí, chapadão. Calma aí. Aqui, ó. Olha aqui, ó. Calma aí. Não. Maimone não. Maimone não, pô. Nosso money. Entendeu? Não, nosso money, né? Né não? É nosso money. Sim, sim, sim. É, agora me fala uma coisa. Por que que o dinheiro tá... Você tá maluco, doido? Por que que você tá colocando o dinheiro aqui pra lavar aqui, doidão? O que é isso daqui? Eu tenho que transformar dinheiro sujo em limpo. Mas tá tudo cheio de negócio azul aqui no dinheiro. Olha isso daqui. Olha isso daqui. Não compreende la química. Meu Deus do céu. Olha isso daqui, rapaziada. Olha isso daqui. Não, abre isso daí pra nós pegar um pouco de dinheiro. Não, não. Abre isso daí. Não, não. Abre isso daí. Não, não, não. Não está pronto. Não, não, não. Abre esse negócio aí. Abre esse negócio aí. Não, vai estragar o processo. Vai o quê? Vai estragar o processo. Eita, ó. Olha só. O quê? Eu faço la mágica, vocês depois pegam la parte de vocês. Pera aí. Não mexe no meu equipamento. Não, 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 não. A gente roubou o equipamento pra você. A gente fez tudo. A gente quer a nossa parte agora. Não está sujo, cara. Não está pronto. Não está pronto. Tem todo um processo. Vai estar pronto daqui a quanto tempo, meu querido? Ah, logo, logo. Vamos marcar uma reunião para la división. Onde pode ser então essa reunião aí? Qualquer lugar. Você está me cheirando sujeira isso aí. Está estranho, Chepa. Pode marcar qualquer lugar. Não, a gente já fez seu corre aí. A gente vai querer a nossa parte. Então daqui dois dias então a gente faz esse corre aí, demorou? Sim, dois dias dá pra eu fazer mais ou menos calculando um milhão e meio. Não, está beleza então. A gente se vê em breve então, hein, Michael? Sim, sim, sim. Valeu aí, doidão. Não encoste nas minhas máquinas. Não, não, não. Está tranquilo, doidão. Está tranquilo. Você que não me dá na minha parte não que você vai ver o seu, doidão. Toma no nariz. Cola aí, cola aí, rapaziada. Vamos embora daqui, vamos embora daqui. Bye, 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 bye. Vamos embora. Morenita, I love you. Daqui a dois dias nós pegamos a nossa parte então, rapaziada. É capa esse bagulho aí. É capa, é capa, meu irmão. Júpate. Está estranho esse bagulho aí. Desliga esse bagulho aí, pô. Está me tirando? Vamos embora. E aí, patrão. Cadê nossa grana? Daqui a dois dias a gente vai pegar o bagulho. É o quê? Dois dias? Ô, esquilo. Não, pô. Já tinha marcado com a cocota o cineminha hoje, padrinho. Não, ninguém mandou marcar nada. O dinheiro tem todo o processo. O maluco falou. Tem que lavar, tem que fazer todos os bagulhos. Então, ó. Daqui a dois dias nós recolhem o pagamento aí. Ah, é um bagulho mó doido lá. Depois eu filmo pra você ver como funciona essa parada. Ô, Fiona, babou no cineminha hoje, hein. O que você está falando? O que é, garoto? Eu e a Araçai. Você está louco, irmão? Ô, Fiona, ó. Amor, amor, crime é o crime, tá? É, agora na frente de todo mundo fala pra errar, né? É, é. Ah, o que você quer aí, ó? Esse negócio aí, vocês tomam cuidado aí, hein. Não quero sentimento envolvendo com o crime, hein, não. Ah, dá licença aí, ó. Me deu até a boina que era do marido dela. Ô, patrão. Ô, patrão. Eita, desgra... Ô, Dimen, ó. Faz o seguinte, mano. Esse maluco vai descer com o caminhão pra cidade lá e, ó. Já pega um arrasco com ele aí, demorou? Ah, demorou, então. Tamo junto. Vai perder o fuzil, não, hein, Ramelho? É, doidão. Guarda esse bagulho aí. Guarda aqui. Aí, ó. Daqui dois dias, na Javalagem, recolha essa grana aí. Cada um de vocês vai ter um pouco da porcentagem em cima da grana. Da grana, demorou? Grama, não. Não, cara, dinheiro, patrão. Da grana, da grana. Demorou? E a minha porcentagem é aquela lá de 30%, né? 30% é o cacete. Eu vou te dar um 30% no medetor aí, tá bom? E qual foi, padrinho? Qual foi nada? Vambora. Ô, mano, esse maluco tá me tirando, velho. Dois dias ainda faz eu ficar esperando umas horas aqui. Tomar no nariz, tio. Deixa eu ver o meu soluto aqui. Tá de boa. Vou dar uma mensagenzinha pra cremosa. Tranquilo. E aí? Que bagulho é esse, pô? Entra. Pera aí. Michael, é tu mesmo? Entra, 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 entra. Vou entrar, vou entrar. Pula pro lado aí, pô. Pula pro lado aí, Deidão. Pula pro lado aí, mano. Aí, valeu. E aí? Que bagulho é esse? Por que que tu quis vir me buscar? Cadê meu dinheiro? Ah, tô levando você no local que eu vou te entregar lá a plata. Acho bom que meus moleque ainda tá querendo a grana logo, demorou? A gente conseguiu fazer a grana, deu tudo certo? Sim, graças a Deus. Ah, aí sim, pô. Tamo rico, né, caralho? É, tamo. Muito rico. Tamo rico, pô. Aí sim, moleque. Que desgrito. Aí, ó. Bora pro local então, demorou? Ei, você vai gostar muito. Manda acelerar aí que eu quero logo esse dinheiro aí. Pode parar? Ó, confia no pai que o pai é bravo. Demorou, demorou. Isso aqui era a minha parte, tá ligado, Michael? Pra poder logo ser feliz, ser rico, tá ligado? Ah, come down, come down. Stop the car. Ah, por que a gente parou, doidão? Hein? Leave the car now. Que isso, que isso? Que bagulho é esse, pô? Que parada é essa? Tá me tirando, doido? Look at me. Que bagulho é esse? Que bagulho é esse? Look at me, motherfucker. Que que é isso, doidão? Ha, tu acha que a me roubar ia ficar por isso mesmo? É o quê? Que bagulho é esse? O que há, tá ligado? Não é isso mesmo. Vamos. Vamos. Vamos.